Preocupação com a manutenção da sua fachada? Nunca mais! A dica são os cimentícios ripados. Uma excelente opção para você colocar na sua fachada e nunca mais pensar no assunto. Aqui na Pietra Galeria de Pedras, hoje nós trazemos duas opções do cimentício ripado. No tom de cinza e no cortém. Uma excelente opção, combina com todas as cores, é fácil de instalar, traz um layout maravilhoso. Então fica a dica, manutenção de fachada? Nunca mais! É o cimentício ripado na Pietra Galeria de Pedras.